Fala, meus amigos! Matheus Starling aqui no Cantinho Diferente. Vocês nunca viram esse cantinho aqui da minha casa. É um cantinho novo. A gente está reformando o estúdio lá, uma surpresa, porque no dia 21 a 24 a gente vai ter a imersão do professor de música e empreendedor. Se você é professor de música ou quer se tornar um, você se inscreve aqui embaixo gratuitamente nessa imersão. A gente está preparando tudo lá para ser algo realmente grande e especial. Então eu estou fazendo um vídeo aqui, meio improvisado. Botei uma luzinha aqui, tive que botar a câmera meio de lado porque tem sol aqui atrás, está estourando. Mas vamos lá, hoje é um vídeo, não é que seja um vídeo diferente, mas é um vídeo que eu espero, sinceramente, que dê aquela injeção de ânimo em vocês, tá bom? E se vocês não me conhecem, eu sou o Matheus Starling. Esse canal aqui é para músico profissional, músico amador, quem quer evoluir na carreira de músico, professor de música e na mentalidade. Então, como sempre eu peço, deixe o joinha e comente. O seu comentário para mim é muito importante, eu leio todo mundo e respondo quase todo mundo. Só não respondo se você demorar muito tempo para escrever alguma coisa, né? E se perde os comentários no meio de outros comentários. Mas eu costumo ler todos e responder todo mundo, tá bom? Então, olha só, hoje eu vou trazer três exemplos, são três músicos diferentes, que tiveram histórias diferentes de superação, que eu tenho certeza que servem para a gente até hoje, tá? Os três músicos estão vivos, um deles é um músico brasileiro. Além de falar da história deles e falar dessa virada, que eu acho que é importante, eu trouxe também algumas literaturas para dar de referência para vocês, que eu vou estar falando um pouco no final. Vocês me pedem muito recomendação de literatura, então eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o primeiro cara que eu vou falar aqui é uma referência internacional como músico e como instrumentista, um baixista chamado Abraham Laboreal, né? Abraham Laboreal. Inclusive, ele já gravou aqui no Brasil com a minha, é uma igreja que eu frequentei por muitos anos. É um cara muito especial como ser humano, né? Eu nunca conheci ele pessoalmente. Nós temos ali muitas coisas em comum, que um é essa ligação que ele sempre teve com a minha igreja, e o segundo ponto é que ele também estudou na Berkeley College of Music, só que ele é de uma geração muito mais antiga que a minha. E eu conheci a história dele, porque ela é bem conhecida lá na Berkeley. E eu falei, poxa, é excelente para a gente comentar aqui. Então, o que acontece? O Abraham, ou Abraão para os mais íntimos, eu vou chamar de Abraão, ele é um cara que tocava guitarra. Ele foi lá estudar na Berkeley para estudar guitarra. E aí que teve uma grande virada interessante. Se você não conhece a carreira dele, dá uma olhada, mas ele tocou de uma dona a ícones do meio gospel, pop, e toca música instrumental, assim, absurdamente. Cara, tem um vídeo dele tocando The Chicken. Vocês precisam ver, assim, o solo que ele fez. É uma alegria, assim, o contagiante, quando ele toca. É um músico, né, está no primeiro time. Hoje ele já deve ter os seus 70 anos, está de cabelo branquinho. Mas é um músico que eu particularmente admiro muito. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que conhece. Depois você escreve para baixo se você conhece o Abraham Aboriel, se ele, se já ouviu algum álbum com ele. A galera meio gospel, com certeza, conhece muito. Mas olha que história interessante. Ele foi para a Berkeley para estudar guitarra. E teve um professor, chegou para ele e viu que ele tinha a mão direita defeituosa. Ele falou assim, cara, olha só, com essa tua mão, cara, você nunca vai conseguir desenvolver paletada. Não tem como. Eu não sei exatamente qual é o problema dele. Essa é uma mão meio ressequida, né? Você percebe que a mão pequenininha, ela é super limitada, né, a mão dele. E o que aconteceu? Imagina só se um professor chega para você e fala assim, Cara, com essa mão aí não dá. Só que o professor propôs para ele outra coisa. Ele falou assim, cara, por que ao invés de você tocar guitarra, você não toca baixo? Pô, tua mão esquerda é boa, você é musical. Vamos levar para baixo, quem sabe? E é ali que começou a grande virada dele. O que é o mais bacana disso? O Abraão desenvolveu uma linguagem única na maneira de tocar baixo. Inclusive, ele faz os movimentos assim, como se fosse de paletada mesmo, no baixo, né? A mão virou uma patoca braba, né? E ele consegue fazer algumas coisas muito diferentes. Então, ele desenvolveu uma linguagem muito peculiar e única. Só ele faz daquela maneira, porque esse defeito que ele teve levou-o a buscar caminhos diferentes para alcançar o som que ele queria buscar. Então, você percebe uma limitação física, né, que poderia ser um impedimento para que ele tocasse, levou com que ele, né, a paixão dele, que era a música, fosse vivida e ele se tornou uma referência internacional. Então, está aí um caso de superação maravilhoso, que é a paixão, né? E é engraçado porque ninguém para uma pessoa apaixonada. A paixão, ela lidera guerras, né? Então, guerras que surgem por causa de paixão. As pessoas morrem e matam por paixão. Então, se tem aquele fogo ardente dentro de você pela música, e você sabe, cara, não me vejo fazendo outra coisa, não vai ser um problema ou um problema grande que vai te parar. Se é a paixão mesmo, né, e você quer transformar isso em algo maior, você vai fazer. O segundo cara é o Pet Martino, que inclusive eu já fiz um vídeo dele aqui, né, vocês podem ver aí, se você botar Matheus de Tarno em Pet Martino, vai aparecer, que já era um músico consagrado, e ele teve um aneurisma cerebral, que ele voltou, né, do aneurisma zerado, não lembrava mais de nada. Ele olhava para ele tocando e falava assim, eu? O cara, olha só que coisa bizarra. O cara acordou e ele simplesmente não lembrava mais, e teve que reaprender a tocar. Ele ficou anos nesse processo. Ele ficava vendo os vipos dele tocando, os álbuns, e tentando reaprender. E ele voltou a tocar na mesma forma que ele tocava antes. Então, ele não voltou, tipo assim, ah, cheio de limitações, não. Ele seguiu em frente. Então, mais um cara que serve para a gente como inspiração. E o último cara que eu queria citar é um brasileiro, que é o Jonathan Bastos. Você já deve ter ouvido falar dele, que sinceramente, para mim, é o caso mais impressionante que eu conheço do planeta Terra. Eu até brinco com a galera, eu falo assim, cara, se o Jonathan morasse nos Estados Unidos, ele estaria em todos os programas de televisão. Porque o caso dele realmente é um absurdo, né? Ele praticamente não tem braço, né? Vou botar o vídeo para vocês verem um pouquinho. E ele aprendeu a tocar guitarra com o pé. Ele não somente toca guitarra, como ele toca teclado, toca bateria, mas ele toca guitarra absurdamente bem. Então, eu até brinco assim, cara, se o pai dele tivesse chegado para mim com o filho, e falasse assim, poxa, meu filho quer aprender a tocar guitarra, eu ia falar, ok, infelizmente, eu não tenho condições de ensinar teu filho. Eu já iria, talvez, ser um entrave. Então, acho que ele é o caso clássico de o quê? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, galera, o que acontece? É claro que existem dificuldades, níveis de dificuldades diferentes. Existe uma dificuldade, uma barreira, talvez, social, financeira, a barreira física. Mas eu posso garantir para você que ninguém que está me assistindo aqui tem uma barreira maior do que, por exemplo, a do Jonathan. Ou quem sabe se você enfrentasse um aneurismo e voltasse zerado. Será que você iria pagar o preço que o Gopete Martino pagou? Ou, por exemplo, o Abraham, o Borel, que chegou e ouviu de um professor, cara, com essa tua mão, não dá para tocar guitarra? Ele mudou de instrumento e seguiu em frente. Então, o que acontece? Eu também brinco com o fato de que você encontra pessoas que parece que eles fizeram um curso chamado Como Criar Desculpas Incontestáveis. Que as pessoas, parece que tem um repertório de desculpas. Mas, para você, é fácil. Para mim, é difícil por causa disso. Então, assim, sempre existe um motivo profundo e incontestável para dizer por que não dá para prosseguir. Então, eu não estou aqui, seu cara, para ficar debatendo esse tipo de coisa. Eu trouxe algumas literaturas aqui para a gente usar como referência científica. E quem é cristão como eu, a gente tem a Bíblia como nosso livro de referência de vida, de princípios, você percebe que é só perrengue do de Gênesis e Apocalipse. E os personagens bíblicos, eles não têm uma vida por nascer em berço esplêndido e morrer em berço esplêndido. Não, é uma vida de luta, de superação. Então, por isso que eu acho também um livro imprescindível. Mas eu também trouxe livros aqui que estão se baseando muito em ciência para a gente trocar uma ideia. O primeiro livro que eu vou recomendar, que eu já recomendo há muitos anos, é o Mindset, da Carol Dweck. Uma doutora, psicóloga, um livro excelente. Ela fala sobre a mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, inclusive, pela questão do talento, ela fala muito sobre o talento nato. Porque, é claro, existe, gente, uma inteligência natural que cada um, às vezes, nasce com uma propensão maior do que outra pessoa em uma determinada área. O Howard Gardner fez um livro chamado Inteligências Múltiplas. Então, claro, existem inteligências. Você pode nascer com uma inteligência maior em uma determinada área do que outra. Mas isso não é o determinante para que você consiga romper na sua vida. E ela usa muito exemplo de pessoas que tinham essa habilidade nata. Elas, na infância ou logo no início, se sobressaíam. E o que acontecia com essas pessoas? Essa mentalidade de que, cara, eu tenho talento, eu já sou bom. Era um sabotador ao invés de ser algo que impulsionava a carreira. Porque o que aconteceu é um livro muito bacana também chamado do Ryan Holiday. Se eu não me engano, chamado Ego. Tem muita gente que, por já demonstrar um talento logo na largada, as pessoas, pô, esse cara é talentoso. Elas se escondem atrás desse Ego que faz o quê? Cara, eu não posso demonstrar que eu tenho que aprender em determinada área, que eu tenho fraquezas. Então, as pessoas, elas ficam muito o quê? Se escondendo atrás disso. É o nosso Ego. Por isso que você vê muitas pessoas surgindo, que são talentos gigantes na largada. Você fala, poxa, esse moleque é um prodígio. Daqui a pouco some. Por quê? Fica ali replicando expectativa. O livro Originals do Edwin Grant fala muito sobre isso. Que as pessoas que alcançam realmente um nível de originalidade, elas quebram esses padrões. E, normalmente, a galera que começa muito como prodígio, desistem no meio do caminho, se escondem atrás do Ego, não quer demonstrar que tem fraqueza, tem dificuldade, que precisa aprender. E outro ponto é que tem essa mentalidade fixa. O meu talento é suficiente. Se eu não for isso, então não quero. Eu não quero estudar mais porque eu já sou talentoso. Enquanto isso, as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, elas se veem o tempo inteiro na necessidade de aprender. Falam assim, eu preciso aprender para que eu possa evoluir. Então, assim, eu estou em constante necessidade de aprender. É interessante você sempre chegar no final do dia e se questionar, cara, o que eu aprendi hoje? Você tem que aprender algo novo todos os dias. É isso que move a nossa vida. Então, a mentalidade de crescimento é essa. Você não se prende, já estou pronto, já estou preparado. Você pode estar pronto, preparado para uma tarefa, mas vão existir outras tarefas que vão te exigir novos tipos de preparo. Então, você está constantemente em necessidade de aprender. Tem um livro também chamado Hábitos Atômicos, que não está aqui. Eu fiz um vídeo também sobre a aprendizagem ativa, essa necessidade de a quantidade de vezes que você faz. Você está o tempo inteiro tentando, tentando, tentando. E nesse processo de fazer muito, você alcança essa perfeição que a gente tanto busca. A perfeição não existe, mas é no fazer demais. É essa aprendizagem ativa que nós precisamos. A aprendizagem ativa tem a ver com mentalidade de crescimento. Eu quero colocar em prática, eu quero tentar, eu preciso aprender, eu preciso crescer. Então, ponto 1, mentalidade de crescimento sempre. Na imersão eu vou entrar mais nesse livro aqui, porque tem muita coisa sobre didática, que como que o nosso cérebro aprende, né? A Barbara Oakley, excepcional livro, já deixo de recomendação. Um pouquinho grossinho, mas fala muito sobre didática. Por que que a gente, às vezes, acha que está aprendendo e não está? Vou guardar esses aí para a imersão. Mas eu quero fechar com esse livro aqui. A inteligência positiva também, ó. Vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem copiar o nome do autor. Se eu não me engano, é Sheerzade. Eu não sei como se pronuncia. Chamin, ele não é americano, né? Ele tem cara de indiano, acredito eu que ele seja indiano. Mas ele é professor de Stanford, ou seja, tem uma das maiores faculdades do mundo. E ele fala de dois sabotadores, né? Ele fala de dez sabotadores. Eu queria só compartilhar com vocês aqui quatro ou cinco que eu separei. Quatro, tá? E vocês vão entender que a nossa guerra, a maior guerra que a gente trava, está aqui dentro da nossa própria mente, né? São nossas crenças limitantes que estão o tempo inteiro paralisando a gente. A gente pode falar de crenças limitantes e crenças paralisantes. Então a gente fica carregando essa carga dentro de nós, né? Lembra do que eu acabei de falar pra vocês a respeito da mentalidade de crescimento. Mas eu vou falar sobre o primeiro sabotador, que é o crítico. O crítico é o principal sabotador, o que afeta todo mundo. Ele leva você a constantemente encontrar defeitos em si mesmo, nos outros e nas suas condições e circunstâncias. Então gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. A mentira dele, para se justificar, é a de que, sem ele, você ou os outros se transformariam em seres preguiçosos e sem ambição que não iriam muito longe. Assim, a voz dele costuma ser confundida com a voz durona da razão em vez de um sabotador destrutivo que realmente é. Então você tem que tomar cuidado com essa constante crítica que você tem de si mesmo, porque ela só boa até um determinado ponto. O segundo é um insistente, que eu gosto dessa aqui porque é medidas extras de perfeição. O insistente é a necessidade de perfeição, ordem e organização levada a longe demais. Ele deixa você e os outros ao seu redor ansioso e nervoso, dê na sua energia ou dos outros com medidas extras de perfeição que não são necessárias. Também faz você viver em constante frustração consigo mesmo ou com os outros por as coisas não estarem perfeitas o bastante. A mentira dele é que o perfeccionismo é sempre bom e que você não paga um preço muito alto por ele. Eu fiz um vídeo falando sobre perfeição, de que a perfeição muitas vezes é essa desculpa para a gente nunca fazer, nunca terminar. E a perfeição esconde muito o ego também. Por quê? Você sabe que a partir do momento que você publicar algo, publicar o seu vídeo, a sua música, você vai receber crítica. Então você já começa a ficar paralisado porque, bem, eu quero fazer algo que seja perfeito para que ninguém possa dizer que não está bom. Mas isso não existe. Então o que acontece é você fica atrás disso. Não, tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. Isso traz uma amargura. Você fica procrastinando. E também tem muito a ver com o ego porque você não quer receber uma crítica que seja negativa para você. Agora a vítima, que é um dos mais comuns de todos, o vitimismo, a vítima quer que você se sinta emotivo e temperamental como forma de ganhar atenção e afeto. Ela resulta em um foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos e pode muitas vezes resultar em tendências de se martirizar. As consequências são que você desperdiça sua energia mental e emocional e os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados de nunca conseguirem fazer você feliz por muito tempo. A mentira da vítima é que assumir a figura de vítima ou mártir é a melhor maneira de atrair cuidados e atenção para si mesmo. E por fim é o esquivo, que é a figura perfeita do sabotador que gera procrastinação. O esquivo se concentra no positivo, no prazeroso, de uma maneira extrema. Ele evita tarefas difíceis e desagradáveis em conflitos. Ele leva você aos hábitos de procrastinar e fugir de conflitos. Isso resulta em explosões nocivas, em conflitos sufocados que foram deixados de lado e prova atrasos na conclusão das coisas. A mentira dele é que você está sendo positivo e não evitando os seus problemas. O que acontece é muitas vezes você não encara um problema que você tem e por você não encarar esse problema você não resolve, você deixa de progredir, de crescer na sua vida. Então, para resumir, eu dei para vocês três exemplos de pessoas que superaram coisas grandes que possivelmente é maior do que qualquer dificuldade que eu ou você que está me vendo aqui possamos ter na nossa vida. Depois disso, eu falei sobre a mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa e falei de quatro sabotadores dessa luta que está na nossa mente que a gente precisa lidar com isso para seguir em frente, tá bom? Eu convido você para a imersão do dia 21 ao 24. A gente tem um grupo VIP lá no WhatsApp onde eu estou mandando um resumo das lives e você participa dessas lives que são exclusivas de aquecimento que do dia 21 ao 24 são quatro dias direto do maior evento voltado para professores de música do Brasil, tá bom? Então, eu te espero lá. Grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti